Formando um look de R$100,00 pra um de R$14.250,00. Aqui tava bem, eu fiquei uma roupa bem tranquila, que é uma legging e uma regatinha. E agora vamos começar a incrementar ele. O primeiro acessório é essa corrente da Louis Vuitton, que ela foi R$5.250,00. É muito bonita, ela é estilosa, eu acho ela maravilhosa e eu tenho ela já faz um tempo. Inclusive, é uma das que eu mais uso pra ela ser toda prata, combina com tudo. O primeiro acessório a gente vai pro brinco, eu tava escolhendo ou entre o da Louis Vuitton que eu tenho, ou esse da Shein que eu paguei R$20,00, bem baratinho. Mas o que ficou mais bonito foi o da Shein, então vai ele. Brinquinho também dourado pra combinar com a corrente, eu também não uso nada dourado porque eu não acho que fica bom em mim. Próximo passo, eu fiquei bastante em dúvida se eu colocava o tênis ou esse Easy, e no final eu resolvi colocar o Easy. Sempre certinho o valor que eu paguei nele, mas foi mais ou menos aí R$2.500,00. Bom, e pra finalizar esse look, não podia faltar a minha bolsinha da Diesel, que eu vivo com ela. Em média R$3.900,00, R$4.000,00. Eu finalizo sempre os meus...